Se você está chegando agora, você está pegando o filme no meio, mas fica tranquilo porque você pode acessar tudo que a gente conversou nas últimas semanas através do nosso canal do YouTube, está tudo lá bonitinho, guardadinho, eu acho que é uma ótima ideia a gente ouvir e receber. E hoje a gente vai dar mais um passo, apontando nessa direção, eu queria que você guardasse isso, eu estou pensando no final, no último domingo, preparar para você um pequeno cartão com essa lista pronta para que você possa levar para casa e ter isso guardado, que a gente crê que é muito importante. Você já teve a experiência alguma vez de ouvir uma música que você gosta muito, cantada por alguém que simplesmente destruiu a música que você gosta muito? Alguns de nós já tiveram essa experiência talvez, você foi, por exemplo, jantar no lugar e tinha uma música ao vivo e às vezes música ao vivo pode ser bom. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, quem gosta de comer e ter música ao vivo? Sabia que ia ser menoria? Sabia. Quem prefere comer sem música ao vivo? Levanta sua mão. E ainda assim, muita gente oferece, não é? Mas algumas experiências são muito boas. Eu já sentei para comer em alguns lugares e a música foi excelente, gostei muito da experiência. Mas já tive também a experiência de ouvir a introdução de uma música que eu amo. Falei, eu gosto dessa música, que bom que vai cantar agora. E o cara começa a cantar e destrói a música completamente. Acaba com a música. É frustrante. Dá vontade de ir lá e falar, filho, canta outra coisa. Não faz mais isso, nunca mais. Você já teve uma experiência assim de ouvir uma música linda que você ama? Quando você ouve isso, você pode ficar chateado e culpar o autor da música? O arranjador original dela? Não. Só porque algo é mal executado não significa que na raiz aquilo que você gostava tanto é ruim. Não é pelo contrário. É bom. É comigo, meu Deus. Ah, obrigado. Então, o que eu quero falar com você aqui, infelizmente, voltou, né? Infelizmente, a mesma dinâmica, essa é a próxima, a mesma dinâmica existe quando se trata da igreja e do cristianismo. Acho que você vai entender o que eu estou falando. Porque eu e você sabemos que algumas pessoas são péssimas representações do que significa ser um seguidor de Jesus. Eu e você já conhecemos, talvez eu e você já tenhamos até sido alguém assim que não representou propriamente, mas que revelou uma imagem um pouco torta, distorcida do que deveria ser um seguidor de Jesus. E há pessoas que eu e você também conhecemos que se afastaram da igreja, se afastaram do cristianismo, às vezes se afastaram de Deus, por causa de alguém que mal representou o evangelho. Há pouco tempo atrás, um estudo foi feito apenas com pessoas não cristãs. Nenhum crente foi entrevistado, nenhum cristão. E apenas 3% na localização onde foi feita, do lado de cá do mundo, no ocidente, algumas Américas envolvidas. Apenas 3% dos não crentes revelaram, declararam ter uma visão favorável dos cristãos. 3%. Os resultados desse estudo mostram que, e mais uma vez, no Brasil talvez seja um pouco diferente, mas lá fora é mais ou menos assim, que 87% veem os cristãos como convencidos. Que 85% dizem que os cristãos são hipócritas. Que 78% disseram que os cristãos são antiquados, não estão seguindo um novo momento que a gente vive. 75% disseram que os cristãos estão muito politizados. Estão muito envolvidos com política de uma maneira negativa. Agora, quantos de vocês aqui já ouviram uma dessas palavras aqui em relação aos cristãos? Convencido significa que a gente é metido. Que a gente é superior a todo mundo. Que eu sei de tudo e você não sabe de nada. Que quando a gente conversa e o assunto se torna religioso, você está errado o tempo todo, porque eu tenho a Bíblia para me dizer tudo o que é a verdade que eu consigo interpretar dela. Claro que eu e você conhecemos pessoas que dizem assim, eu não gosto de crente por causa disso. Eles acham que sabem tudo. Eles realmente acreditam que só tem um caminho para Deus. E a gente realmente acredita. Mas, ainda assim, quando você impõe isso sobre outra pessoa, a maneira como ela recebe pode ser negativa. E você pode vencer o argumento, você pode vencer a briga, entre aspas, e você frequentemente perde a pessoa. Hipócrita. A gente ouve, a gente estava conversando sobre isso esses dias, eu estava conversando com alguém, falando que a gente tem uma crise em relação a certos pecados, mas a gente não tem problema com alguns outros. A gente não tem problema em que a gente abrigue na nossa vida algumas coisas que são erradas, mas não são tão erradas assim. Mas, por outro lado, quando a gente vê algo errado, que para a gente é abominável, a gente aponta o dedo na hora, e alguém pode olhar e falar, você está sendo hipócrita, você está sendo falso. Enquanto você fala para todo mundo que você acredita nesse padrão de santidade, você aceita alguns pecados pequenos, considerados pequenos por você. A falsidade está quando, no domingo, aqui, eu trato todo mundo lindo e perfeitamente, tenho um sorriso no rosto, uma roupa de crente ou uma roupagem, mas, durante a semana, quem me conhece sabe que eu sou muito diferente. Eles acham que nós somos hipócritas, e eu entendo que muitos são antiquados, com certeza. Nós abraçamos certas tradições, nós somos conservadores da nossa raiz, em muitos aspectos, e isso pode ser confundido frequentemente como não acompanhar as mudanças importantes que o mundo está vivendo. E também, muito políticos, a gente vive um tempo onde o cristianismo está se perguntando, as igrejas, os pastores estão se perguntando quanto que nós devemos nos envolver, e eu não acho que seja fácil responder essa pergunta. Você sabe que nós temos já uma ideia a respeito disso aqui, como que a gente faz. Mas eu não vou dizer para você que eu estou 100% certo, eu não sei o que Deus quer fazer em relação a isso, mas a verdade é que os evangélicos, vamos colocar assim, na política, nem sempre estão dando bom testemunho. E isso acaba também tocando, afetando e respingando na igreja de uma forma geral. Surpreendentemente, embora isso apresente alguns desafios significativos, eu queria dizer uma coisa para você hoje, a gente está falando do que é fundamental. E eu acho que, talvez você não saiba, ou talvez você tenha esquecido disso, mas contar com a simpatia das pessoas é muito bom, mas não é fundamental, não é um dos fundamentos do cristianismo. Seria muito bom, e eu acredito que a igreja deveria ser, ter uma reputação maravilhosa na nossa vizinhança. Toda vizinhança deveria gostar de que a igreja está aqui, mesmo que eles não viessem na igreja. Eles estão felizes que a igreja está aqui. E eles estão felizes pelo que a igreja está fazendo. E eu acho que isso já acontece, graças a Deus, em muitas das nossas igrejas. Mas a verdade é que nenhum de nós aqui é uma representação perfeita do que o cristianismo deve ser. É uma representação perfeita do Senhor Jesus. Então, hoje, a gente continua essa nossa série, nós estamos tentando responder. Mas hoje a culpa é toda minha, porque eu acreditei numa bateria que eu não deveria acreditar. A lista fundamental, o nome da nossa série, na sexta parte de hoje, a gente continua tentando responder a pergunta em que você deve acreditar para ser um seguidor fiel do Senhor Jesus. Não o que você precisa fazer, mais ou menos a gente fala sobre isso um ano inteiro. Mas a gente parou um tempinho para perguntar que crenças são essenciais, são fundamentais. Nós falamos muito sobre seguir a Jesus. Mas o que é central? O que não pode faltar? O que é fundamental? Porque eu não sei se você sabe, qualquer crença na nossa vida, ela funciona como um vácuo. Quando você tira, outra coisa ocupa aquele lugar. Quando você para de crer, ou nunca crer em alguma coisa, outra crença você vai ter. Quando algo é removido, outra coisa preenche o espaço. Há coisas que nós precisamos deixar para trás, abandonar, nos livrar. Não porque o pastor está pedindo, mas porque Jesus e a palavra de Deus nos convidam. Há coisas que nós precisamos abandonar a fim de substituir por coisas que são essenciais. Então essa tem sido a nossa pergunta, o que é fundamental? E o que não é? E até agora a gente, na nossa lista, a gente declarou cinco coisas. Hoje a gente vai para a sexta. Primeiro editor, Jesus é o Filho de Deus e nosso Rei. Posso pedir para você repetir, se você quiser? Vamos lá, um, dois, três e... Jesus é o Filho de Deus e o nosso Rei. É Ele mesmo que diz isso a seu respeito. Se você vai segui-lo, você precisa acreditar que Ele é quem Ele disse que é. Segundo, a gente falou que Jesus veio apresentar e representar quem Deus é. Jesus veio mostrar a Deus e tirar o mistério, uma boa parte do mistério, acrescentar personalidade, revelar para o primeiro público judeu e depois o mundo inteiro quem é o Deus criador de todas as coisas. Como Ele se comporta, como Ele vê as coisas, como Ele vê o mundo, como Ele vê você. De quem Ele gosta? Jesus revela isso o tempo todo. Número três, Jesus definiu pecado como qualquer coisa que faça mal. Não precisa estar numa lista bem definida. Qualquer coisa que faça mal a você mesmo, eu faço mal a mim mesmo, e a gente faz. Frequentemente. A gente aceita alguma autodestruição achando que vai trazer algum benefício depois. Mas é pecado a você ou a qualquer outra pessoa. quando você fere, prejudica, machuca outra pessoa. Número quatro, Jesus prometeu justiça no fim. E a gente queria justiça agora, mas muitas vezes não vai acontecer. Mas Ele prometeu justiça no fim e nos convida a confiar nele, enquanto o fim não chega. E na semana passada, Jesus morreu pelo seu pecado para reconciliar você com Deus. Jesus, a sua obra perfeita e completa está na cruz do Calvário, onde Ele paga o preço pela minha vida, pela sua vida, por aquilo que estava nos condenando. E essa é uma crise para muita gente. Precisava acontecer, tinha que ser desse jeito. Deus não poderia só perdoar todo mundo e está todo mundo perdoado. Se você tem dúvidas em relação a isso, queria que você assistisse a nossa mensagem semana passada. E eu espero que possa ajudar você a dar mais um passo nessa direção. Então, a gente chega a uma conclusão muito fácil, que sem fé em Jesus, aquele que nós estamos seguindo, é fundamental. Porém, fé nos cristãos não é fundamental. É bom, é importante, deveria acontecer. Nós precisaríamos, deveríamos poder confiar nos seguidores de Jesus praticamente com a mesma intensidade que a gente resolveu confiar em Jesus. No entanto, a falta de fé nos cristãos, a falta de confiança das pessoas nos cristãos, é quase universal para pessoas que não seguem a Jesus. No mundo inteiro, parece que essa premissa aparece. E a gente, mais uma vez, alguém, eu e você conhecemos, e talvez você tenha essa história, de ter tido uma experiência ruim na igreja. Quem conhece alguém que já teve uma experiência ruim na igreja? Levanta bem alto a sua mão. Claro que acontece. E se você não levantou a mão, eu sinto muito, a qualquer momento vai acontecer, você vai ficar sabendo. Acontece. Mas será que isso define Jesus e define o cristianismo? E define a igreja? Será que a gente pode culpar o compositor da música quando alguém estraga a sua música? Não, o compositor não tem nada a ver a execução, a maneira como aquilo foi mostrado e demonstrado, pode ser errado, pode ser feio, pode não funcionar, mas infelizmente isso acontece sim no cristianismo, e não é novidade. Na história da igreja, a gente tem muitos capítulos que trazem consigo uma mancha para a igreja. Uma pessoa muito famosa da antiguidade é Mahatma Gandhi. Gandhi, uma figura de um potencial absurdo, uma referência e uma influência imensa na Índia, ele citava Jesus com muita frequência, mas ele não queria ser cristão, ele resiste ao cristianismo, tem uma frase famosa dele que ele fala para cristãos, ele fala assim, eu gosto do seu Cristo, eu não gosto dos seus cristãos, Gandhi falou isso, seus cristãos são tão diferentes do seu Cristo, e no entanto, Gandhi entendeu algo que toda igreja precisa entender, que o foco, que o alvo era esse, os cristãos deveriam ser o que o nome diz, que na língua portuguesa é engraçado porque quando você bota um A ou atiu no final fica aumentativo, um Cristo grandão, mas não, são pequenos cristãos, cristãos, aqueles que são iguais, que são cópias, que vão repetindo, que vão recebendo dele a referência e fazem igual, eu queria falar com você nessa manhã sobre de onde vem essa atitude, e porque nós estamos onde nós estamos, e o que que poderia e deveria ser feito em relação a isso, e ao longo do caminho, nos próximos minutos, a gente vai descobrir a nossa próxima crença fundamental, mas para chegar lá, eu preciso voltar com você lá no primeiro item da nossa lista, de que Jesus, ele é quem ele disse que é, o filho de Deus e nosso rei, esse é um ponto de referência para todos nós, ele é fundamental para nós entendermos o nosso próximo passo, a gente usou o texto, de Mateus capítulo 16, mencionando aquele momento onde Jesus está em Cesareia, de Filipe, com seus discípulos, e ele pergunta, quem as pessoas dizem que o filho do homem é, quem as pessoas dizem que eu sou? uma pergunta que eu não recomendo que você faça a ninguém, você pode ter uma resposta que você não queria ouvir, né? o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Jesus faz, porque ele é alguém muito famoso, mas ele é famoso pelo quê? pelo que que eu sou famoso? pelo que que as pessoas me conhecem? qual é a minha reputação? e qual é a minha fama aí no meio das pessoas? as pessoas respondem, alguns acham que você é uma reencarnação de Elias, ou João Batista, Jeremias, ou outro profeta, mas Jesus chega onde ele queria, Jesus pergunta, Mateus 16, verso 15, e vocês? e nesse versículo está no que eu acredito ser a pergunta mais importante de todas, que todo ser humano precisa fazer, e precisa fazer de tudo para responder honestamente, e vocês? Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? imagina ele olhando para você perguntando isso hoje, quem você diz que eu sou? e antes que alguém sugerisse uma resposta errada, falha, imperfeita, Espírito Santo entra na conversa e fala através da boca de Pedro, Pedro chega e responde no versículo seguinte, Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, essa é a resposta, aquele que nós esperávamos, aquele que Deus enviou, o ungido de Deus, o Messias, o Rei, o Filho do Deus vivo, e possivelmente essa é a primeira vez que alguém reconhece quem Jesus é realmente e a quem Ele está representando, talvez os discípulos sentissem algo em relação a isso, mas agora essa frase entra no mundo pela primeira vez, é quem você é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Rei final e definitivo de Deus, e essa expressão de quem Jesus é, o Cristo e o Filho do Deus vivo, talvez seja a única que a igreja no mundo inteiro concorda consistentemente, e aí Jesus responde a Pedro, Jesus disse, que grande privilégio você teve, e Ele usa o nome mais conhecido e o nome realmente de Pedro, Simão, filho de João, outras versões também traz filho de Jonas, mesma pessoa, né, e Ele fala, foi meu Pai no céu, Jesus está falando com Pedro, foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso, Pedro, você é um cara legal, mas você não é tão inteligente assim, né, e você falou agora por inspiração divina, você sabe o que só acontece com a gente, amém, Cris? Eu acho que já aconteceu com você, acontece comigo também, certas coisas a gente fala, meu Deus, da onde veio isso, não estava em mim, foi Deus que te deu aquilo, né, nenhum ser humano saberia por si só, Jesus está falando, olha, essa é uma verdade eterna e é fundamentalmente importante, e a gente parou nesse versículo, naquela primeira semana da série, mas a próxima parte é crucial para estabelecer o nosso próximo essencial, Jesus começa chamando Simão de Simão, claro, é o nome dele, mas ele vai dizer agora algo muito interessante, que é o nome que Jesus já tinha dado a Pedro, ele fala, eu agora lhe digo que você é Pedro, você que foi usado agora pelo Espírito Santo para declarar essa verdade, e sobre esta pedra, e a gente não está ouvindo Jesus falar lá, a gente está ouvindo hoje ele falar em português com a gente, mas quando ele fala isso, ele fala na língua dele, e é traduzido para o grego, né, e eu não sei se você sabe, mas ele está falando de duas palavras completamente diferentes, Pedro e pedra, edificarei a minha, e talvez também seja a primeira vez que essa expressão aparece na palavra de Deus, igreja, e nós, claro, nos acostumamos a entender igreja como uma palavra religiosa, espiritual, cristã, mas preste atenção, não é, não precisava ser, porque quando Jesus fala igreja nesse momento pela primeira vez, ele está falando de algo que eu e você já conhecíamos antes de conhecer qualquer igreja, que já sabíamos que era real, do que que Jesus está falando quando ele faz esse jogo de palavras, o que que é a pedra, o que que é o Pedro, nessa história, Jesus está usando esse jogo de palavras, em vez de chamar Simão de Simão, ele chama ele de Pedro, que é o nome que ele deu, é um apelido que Jesus deu a Simão, e essa palavra Pedro significa pequena pedra, ou pedrinha, então quando Jesus fala e você é Petros, a palavra grega, que significa pequena pedra, ele estava dizendo para Pedro, assim como no seu nome, assim como o seu nome Petros, fala de algo que tem consistência, mas é muito pequeno, eu vou construir a minha igreja sobre um fundamento firme, que traz a mesma substância, e ele usa a palavra Petra, Pedro, Petros, pedra, Petra, que significa rocha, que Jesus já tinha estabelecido que é o local certo para se construir e edificar alguma coisa, do que que Jesus está falando, sobre essa declaração, sobre essa exclamação de que eu sou quem eu disse que eu sou, o Filho de Deus, o Cristo ungido, eu vou construir, eu vou edificar a minha igreja, a declaração essencial e fundamental da sua fé em mim, Pedro, como autoridade máxima, vai ser a base do que nós vamos construir, e Jesus disse que construiria a sua igreja, que também pode ser traduzido como eclésia, que significa apenas grupo de pessoas, ajuntamento, igreja não é aquela casinha com a cruzinha em cima, a gente vai a vida inteira achar que é, mas não é, igreja é o que está acontecendo quando você se junta com outros crentes, quando você se envolve com outras pessoas, quando você congrega, e é importante aqui, tem algo interessante que a gente quase nunca fala, Jesus não se substituiu por mais, por uma outra pessoa, Jesus não falou, olha, eu vou embora Pedro, você fica no meu lugar, não, algumas pessoas acham que isso aconteceu, mas não há base nenhuma para isso, Jesus podia ter feito isso, podia, mas ele escolheu ao invés de deixar com uma única pessoa, deixar com um grupo de crentes caracterizados pela sua fé nele, então quando Jesus finalmente cumpre o seu propósito, e é sacrificado por nós, e ele vai embora, e ele envia o seu Espírito Santo, quem vai substituir, entre aspas, quem vai representá-lo, não vai ser uma pessoa, não vai ser Pedro, não vai ser só João, não vai ser Tiago, vai ser a sua eclésia, a sua igreja, Paulo vai explicar isso de uma maneira muito interessante, que até hoje a gente consegue entender muito bem como ele ilustrou, e no tempo que ele falou mais ainda, Paulo vai falar em 1 Coríntios no capítulo 12, o corpo humano, de repente ele começa a fazer uma analogia e fala do corpo humano, tem muitas partes, e eu acho que Paulo nem sabia quantas partes tinha, quanto que ele tinha de ciência naquele tempo para saber tudo, todos os órgãos, todos os vasos sanguíneos, todas as células nervosas, tudo que você puder imaginar, talvez ele não soubesse tudo, mas tem muitas partes, quando você estava lá atrás, quando o ensino fundamental se chamava primário, lembra? e a gente aprendeu que o corpo era cabeça, tronco e membros, não era fácil, não era? parece que são só três partes, não, são três partes e talvez Pedro pudesse estar dizendo isso, olha, tem cabeça, tem tronco, tem membros, tem partes, cada um com função distinta, muitas partes, mas elas formam um só corpo, Pedro, Paulo, perdão, está falando por alguns segundos aqui de uma simples lição de anatomia, não está falando nada espiritual, corpo humano feito de partes, ok, o mesmo acontece com relação a Cristo, da mesma maneira com Jesus, o que Paulo está prestes a dizer é que é antinatural e é desfuncional que o corpo humano seja desmembrado, que as suas partes funcionem fora uma da outra, e o mesmo é verdade para o corpo de Cristo, e pela graça de Deus eu espero que o Espírito Santo possa incutir isso em nosso coração, porque hoje a gente ouve muitas vozes dizendo que o corpo pode ser desmembrado, que cada um pode ir para o seu canto numa boa, na própria passagem no versículo 27 ele deixa bem claro, juntos todos vocês são o corpo de Cristo, sozinho você é? não, juntos todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um sozinho sim, é uma parte dele, então olha para alguém e diz se é parte e eu também, beleza? eu já usei esse exemplo para você, teve uma vez alguns anos atrás, que eu assustei algumas pessoas da igreja, foi tão legal assustar, eu trouxe uma mão e um pé dentro de um jarro, e eu fiz algumas pessoas acreditarem que era um pé de verdade, uma mão de verdade, não era, eu ia ser preso se fosse, era só alguém aqui da igreja que fez um trabalho muito bonito de arte e eu botei dentro do jarro para dar mais impressão, eu fiz até os cabelinhos do pé, ficou muito legal, e eu levantei e por alguns segundos eu fiz as pessoas acreditarem que eu estava com um pé arrancado de um corpo aqui comigo, e o que que é isso? Uma mão, um pé arrancado no corpo, serve para que? É apenas uma experiência, é apenas algo que você olha e chega a algumas conclusões, mas não tem função alguma, é mais ou menos o que Paulo está tentando explicar para a gente, o membro precisa estar encaixado, precisa estar acoplado ao corpo, Jesus passou o seu bastão para um corpo de crentes, não cada um de nós por si só, mas como pessoas de fé reunidas, nós representamos Jesus, e esse não, Jesus não tem um plano B, esse é o único plano, é o plano A, para como edificar a sua igreja e como as pessoas devem experimentar Jesus, há um autor que a gente gosta muito, que é o Larry Crabbe, não sei se você conhece ele, mas ele tem um livro chamado Conexão, e ele descreve qual crucial, qual importante é o ajuntamento do corpo de Cristo, ele fala o seguinte, vou ler devagar para você ir acompanhando, o centro absoluto do que Deus faz, para nos ajudar a mudar, para que a gente possa crescer um dia de cada vez, é revelar-se, mostrar quem ele é, a nós, dar-nos um gostinho de como ele realmente é, e derramar a sua vida em nós, todas essas três expressões que falam de Deus se mostrar para o homem, como ele faz isso? Um elemento crítico no processo de revelação, de Deus se mostrar, é nos colocar numa comunidade de pessoas, olha que interessante, que são semelhantes a ele o suficiente para nos dar esse gostinho em primeira mão, a maneira como Deus vai se revelar a mim e a você frequentemente vai passar por essa avenida onde ele traz pessoas que em algum nível representam ele, que mostram um pouquinho de quem ele é, agora claro que o autor do livro, concordando aqui com Paulo, não está dizendo que todo mundo consegue fazer isso, que todo mundo é perfeito, que todo mundo vai acertar, mas nós carregamos muitas vezes o suficiente para revelar Deus para certas pessoas, alguém diz amém? eu acredito que Deus usa certas pessoas na minha vida para mostrar o quanto que ele me ama, com alguns atos que aquela pessoa tem, a maneira como ela se comporta, a maneira como ela me trata, não é apenas ela, é Deus me mostrando o seu amor, reunir-se ou congregar com outras pessoas, é como nós encontramos Jesus, porque a igreja de Jesus é o agente de Deus, mais uma vez, Jesus não deixa só com Pedro, não deixa só com uma pessoa, ele deixa com um corpo, é essa igreja, é esse corpo que vai agora fazer o que Jesus fazia, que vai revelar Deus, então esse é o nosso sexto ponto da nossa lista fundamental, a igreja é o agente de transformação de Deus, é quem ele usa para mudar o mundo, a gente precisa entender isso, para mudar a nossa vida em vários aspectos, seja só você com você mesmo pessoalmente, a igreja é usada para que isso aconteça, seja culturalmente ou seja globalmente, seja no mundo inteiro, seja na sua experiência de vida, seja na sua vizinhança, a igreja é como nós experimentamos Jesus, nós experimentamos Jesus por meio do seu corpo, se você estivesse aqui, ou melhor, aqui não, lá em Jerusalém ou na Galiléia, há dois mil anos atrás, você ia experimentar Jesus no corpo dele, no corpo físico dele, você ia ouvir ele falar, você ia ver ele em ação, como é que isso acontece hoje, do outro lado do mundo, dois mil anos depois, através do seu corpo que é a igreja, quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, nós vivenciamos transformação pessoal, a transformação acontece nesses três níveis, e à medida que nós nos tornamos mais e mais como Jesus, nós também nos tornamos agentes de mudança, tanto cultural quanto global, tanto quanto a nossa experiência que cada nós temos, no Brasil, Rio de Janeiro, cada um tem a sua própria cultura, mas nós vamos influenciando cada vez mais, e foi assim que Jesus projetou, foi assim que ele desenhou, foi assim que ele queria que funcionasse, mas agora deixa eu chamar atenção para você para uma coisa, o tempo que a gente vive é um tempo estranho, a igreja, quantos fazem parte dessa igreja, diga amém? Nós estamos nadando contra a maré, se você topar ver esse filme com a gente, que a gente anunciou aqui, é muito interessante a proposta dele, e é um desafio muito importante, mas é completamente, não é intuitivo, não é algo que você vai fazer naturalmente, você vai ter que se esforçar, porque nós vivemos numa cultura, num mundo que está totalmente contrário a isso, porque nós estamos hoje, e ninguém esperava isso do jeito que foi, vivendo profundamente no que a gente chama da era da informação, que começou mais ou menos nos meados do século XX, e foi caracterizado principalmente pelos avanços, vários avanços na nossa sociedade, principalmente por meio da tecnologia, que promoveram uma revolução na eficiência, tudo hoje é 10 mil vezes mais eficiente do que era 50 anos atrás, na conectividade, na nossa capacidade de comunicação, não é muito interessante, como eu falei para você, que nesse momento qualquer pessoa no planeta todo, que tenha algumas, alguma onda de satélite, qualquer coisa chegando na sua mão, ou através de uma tela, pode me ouvir, na verdade, talvez chegue um momento em que todo mundo no planeta, não é todo mundo hoje, mas todo mundo no planeta tem algo semelhante a isso, e você consegue falar, enviar vídeo, enviar dados, e falar em áudio, e escrever, com qualquer, eu não vejo para onde mais a gente consegue em relação à comunicação, talvez a gente vai aumentar mais a velocidade disso tudo, não sei qual é a próxima revolução que vai acontecer, mas nós vivemos na era da informação, e ela é tudo, que os nossos filhos sabem, tudo que eles sabem é esse tempo, eles nasceram com informações jorrando para a vida deles, porque a gente esquece que também a era da informação causou uma revolução e promoveu o individualismo, a gente não esquece, a gente vê isso o tempo todo, muitas coisas boas, muito do que aconteceu, você sabia que há 100 anos atrás não deveria ter cura para quase tudo que hoje tem cura, porque os avanços da medicina são fantásticos, maravilhosos, mas todo o progresso também trouxe algumas coisas ruins, então, o fato da gente estar conectado nesse mundo de uma forma muito poderosa e muito forte hoje, também faz com que tudo que tem de ruim nesse mundo jorre com muita facilidade para a nossa vida, então melhorou, mas também piorou, embora muitos dos avanços podem ter melhorado o nosso mundo, também trouxeram algumas consequências que não eram talvez intencionais, a gente já deve ter ouvido alguém falar que a internet é uma benção, mas para mim pode ser uma audição, todo mundo tem acesso a informação, e ainda assim, nós vivemos num tempo onde mais e mais todo mundo está se isolando, a geração dos nossos filhos a geração Z estatisticamente é a geração mais conectada de todos os tempos e a mais solitária de toda a história, as mídias sociais, o Youtube, os jogos online, é impressionante a capacidade de conectar e informar as pessoas de maneiras sem precedentes, mas também isolam as pessoas de maneiras sem precedentes, e há uma segunda vítima significativa da era da informação, esse tempo de alta conectividade também trouxe um prejuízo para a igreja no que é o entendimento do que significa ser corpo de Cristo, você lembra lá primeiro capítulo de João que fala que o verbo se fez? carne, a encarnação significa o seguinte, Deus achou muito importante Jesus estar aqui presente fisicamente, era importante, Jesus é chamado dessa maneira, a maneira como de Deus de mostrar que ele não é um ditador distante, que ele não é uma pessoa impessoal, cósmico, regulando e governando a nossa vida de longe, que ele apenas criou todo mundo, deu um giro no mundo e foi descansar, não, Deus veio para estar conosco, é o maior, é o plano perfeito dele, é o que ele mais queria, primeiros capítulos de Mateus fala que ele é Emmanuel, Deus conosco para revelar quem ele é, para se relacionar pessoalmente, para chamar você de filho e ter um relacionamento familiar, para reconciliar, para redimir, para restaurar, ouça o que eu vou te falar, se a presença física de Deus não fosse importante, Jesus teria ficado no céu, mas quando Jesus deixa a terra, ele envia o seu espírito para nos capacitar coletivamente, porque ele cumpriu perfeito e completamente o seu papel e agora o bastão passou para nós, para a igreja, para sermos a sua representação, agentes de transformação, pessoal, cultural e globalmente, nessa era da história, que eu vou falar pode assustar você, mas talvez para alguns beira uma heresia, mas acho que você vai entender, a reunião do corpo, é a maneira como Deus é encarnado hoje, é a encarnação que aconteceu lá atrás em Cristo, a própria Bíblia diz que eu e você somos esse corpo, quem está comigo e diga amém, mas houve uma mudança cultural recente, de um tempo para cá, o lado de cá do planeta, o ocidente, sofreu muito mais forte do que a gente pode imaginar, inclusive os cristãos, e se você perguntar, aí fora, qualquer lugar do lado de cá do mundo, em alguns lugares na Europa também, sobre, será que a igreja é tão importante, será que reunir-se da igreja é importante, muita gente, inclusive muitos crentes que eu e você conhecemos, vem a reunião na igreja, o agrupamento dos crentes como algo não essencial, e se você puder me olhar nos olhos por um, se a gente conseguir, vamos ser honestos, às vezes a gente não pensa isso também, muitos de nós vemos a reunião e a frequência na igreja como não essencial, é bom, é ótimo, é importante, com certeza, é essencial, ontem a minha esposa estava até falando comigo, fazendo uma pequena crítica, e ela pode, tá? Falando, em outras palavras, André, você é tão legalzinho e bonzinho com a igreja, eu falei, será que eu sou? Devo ser, que você pode dar às pessoas essa impressão de que não precisa, porque realmente desde que eu peguei esse microfone pela primeira vez há 20 anos atrás nessa igreja, eu deixei bem claro para todo mundo que eu continuo acreditando do mesmo jeito, que às vezes a coisa mais espiritual que você vai fazer no domingo não é via igreja, às vezes a sua família não tira um dia de passeio há muito tempo, seja pela qualquer que seja a circunstância, você só tem aquele domingo, não, tem que estar na igreja, não filho, vai passear com a sua família, vai ser benção, vai ser mais espiritual do que vir à igreja, e eu não tiro esse discurso, eu continuo acreditando nele, o problema é quando a gente pega algo assim e transforma numa regra na nossa vida onde reunir-se, congregar-se não é mais essencial, não é tão importante assim, qualquer outra coisa que puder ocupar esse espaço, eu vou ocupar, então hoje eu estou corrigindo, não tem mais bonzinho aqui, acabou esse negócio, há mais de uma década atrás, isso começou com muita força, e a pandemia de 2020, 21 e um pouquinho de 22, acelerou esse processo, porque durante a pandemia da Covid, todos os serviços não essenciais foram fechados, inclusive igrejas, inclusive a nossa igreja, nós não conseguimos nos reunir presencialmente, não paramos de nos reunir online, mas nessa última década, o número imenso de cristãos foram se desconectando aos poucos, eu sei porque de vez em quando eu olho, vídeos antigos aqui da igreja, e eu falo, onde é que está fulano esse clã do Beltrano, eu falo, meu Deus, está todo mundo, ninguém mais está aqui, ah, esse está numa outra igreja, não, esse não está em igreja nenhuma, às vezes a gente descobre, sabe, aí de vez em quando aparece alguém, graças a Deus, esse fulano ainda está hoje na igreja, ainda está com a gente lá, tomara que fique, até o final, mas deixa eu te falar o que isso significa, se desconectar do corpo, frequentemente, significa se desconectar do poder transformador da encarnação do Senhor Jesus, e é aqui que nós estamos, e a gente não pode fechar os olhos para isso, porque hoje sim, a maneira como o mundo vê a igreja, continua sendo como cristãos são convencidos, hipócritas, antiquados e muito políticos, acham que sabem tudo, estão superiores, até que eles chegam a uma conclusão, que eles não, eles precisam reavaliar a sua fé, e alguns até abandonam a sua própria fé, são hipócritas, ninguém quer ser hipócrita, então se eu, se para servir a Deus, eu não posso ser falso, eu estou tentando botar uma máscara, quer saber o negócio, eu vou sair também, antiquado, seja que for, muito político, a pergunta precisa ser feita, será? Será que a igreja é essencial? Será que a reunião do corpo é essencial? Eu respondo agora para você, mais do que nunca, se sempre foi, hoje, mais do que nunca, mas eu prometo a você, que a igreja jamais será perfeita, olha aqui para mim, você sabe porquê que a gente não é perfeito? Porque você está aqui, e eu estou aqui, e nós não somos perfeitos, perfeitos, e com tanta gente tendo uma visão desfavorável, parece que eu estou falando para você, que a gente está, no abismo, indo de ladeira abaixo, de maneira alguma, eu acho que a igreja nunca esteve tão bem, quanto está hoje, no meu coração eu creio nisso, mas a visão que as pessoas têm, da igreja cada vez, se torna mais desfavorável, e a pergunta para muitos, é será que a igreja tem futuro? Será que tem jeito? Será que a gente consegue, em algum nível, mudar talvez, a opinião pública, a respeito da igreja, ou a nossa própria experiência, na igreja, se ela não for favorável, se ela não for, a mais agradável que poderia ser, e a resposta é, eu não sei, talvez, a gente não tenha muito controle disso, mas eu consigo responder, essa pergunta fácil para você, na verdade, muito melhor do que eu, eu vou deixar Jesus responder, Mateus capítulo 16, verso 18, quando ele fala, eu digo a você, que você Pedro, é Pedro, e sobre esta pedra, eu, Jesus está falando, eu vou edificar a minha igreja, não é o pastor André, não é qualquer outro pastor, não é qualquer bispo, não é, eu Jesus vou edificar a minha igreja, e as portas do Hades, não poderão vencê-la, e ela não vai parar de crescer, e avançar, e se tiver alguma porta no caminho, vai simplesmente cair, não vai prevalecer, e deixa eu falar para você, se você estudar, a história da igreja, contra todas as probabilidades, foi isso que aconteceu, esmagado entre, o templo judeu, e o império romano, a igreja conseguiu sobreviver, ninguém sabe explicar, como isso aconteceu, seguidores de um homem, que era um carpinteiro, que se dizia, rabino, mestre, que dizem que morreu, e ressuscitou, se torna um dos maiores movimentos, do planeta, hoje nós somos a terça parte, do planeta terra, não sei se você sabe, o que isso significa, começa com o povo judeu, se espalha rapidamente, para gregos e romanos, e o cristianismo, transformou o império romano, e varreu a Europa, moldou, o hemisfério ocidental, e a nossa cultura, aconteceu, quando aqueles que, como eu e você, alegavam a fé, em Jesus Cristo, se juntaram, se reuniram, e continuaram a congregar, e viver um, para os outros, talvez eu nunca tenha falado isso, com a força que eu estou dizendo, nessa manhã, mas congregar, se juntar, e por favor, deixa eu explicar para você, eu não estou falando de frequência, na igreja, embora a celebração de domingo, seja muito importante, eu estou falando de realmente, estar envolvido, estar junto, talvez seja, num convívio, num PG, talvez seja, num culto, seja, numa classe, seja o que for, mas estar envolvido, com outras pessoas, é um fator, essencial, era na igreja primitiva, e é até hoje, olha o que o escritor, os hebreus falam, olha, eu queria que você acompanhasse, legal, cada palavra aqui, apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, a esperança, que professamos, porque Deus é fiel, para cumprir a sua promessa, Hebreus 10, 23, verso 24, pensemos, olha que legal, o que você tem que pensar, pensemos em como motivar, uns aos outros, na prática, do amor, e das boas obras, a gente as vezes, está motivando as pessoas, com um monte de outras coisas, não é, mas como cristãos, nós deveríamos estar, motivando uns na prática, uns aos outros, na prática do amor, e das boas obras, e o verso 25 diz, e não deixemos, de nos reunir, como fazem alguns, ou seja, desde lá de trás, o escritor, os hebreus, já tinham identificado, que isso era um problema, mas encorajemos-nos, mutuamente, porque que a igreja existe, para encorajamento mútuo, sobre tudo agora, que o dia está próximo, queridos, o hábito de se reunir, era uma prática central, nos primeiros seguidores de Jesus, não era opcional, secundário, era essencial, eles viam a reunião, como o principal veículo de Deus, para edificar e alcançar pessoas, eu não sei o que você pensa disso, eu sou suspeito para falar, eu quero que todo mundo venha, com certeza, mas eu queria que você pensasse nisso, porque eu acredito que, se você perdeu o hábito, de se reunir, e por favor, não estou pegando no pé, de ninguém, que está vendo a gente online, mas se você, perdeu esse hábito, chegou a hora, de mudar o hábito, porque congregar, é essencial, é como o poder transformador, de Deus, é liberado em nossa vida, por isso, a gente declara, que a nossa missão, como igreja, lembra qual é a nossa missão, missão da nova vida, de família da fé, é levar pessoas, a um relacionamento, cada vez mais profundo, com Deus, quem já tinha decorado, aí diga amém, vamos todo mundo falar junto, nossa missão, levar pessoas, a um relacionamento, cada vez mais profundo, com Deus, a gente demorou muito, para achar essa frase, mas eu acho que ela está ótima, não sei se você concorda, que ela é completa, mas nós podemos ser instrumentos, para influenciar pessoas, qualquer pessoa, qualquer pessoa, se encaixa nessa frase, desde o não crente, mais não crente, que você conhece, até a pessoa, que mais se envolveu, com Deus, que você conheça, sempre tem um outro, um próximo passo, e nós podemos, ser usados por Deus, como agentes de transformação, e levarmos, qualquer pessoa, a um nível, mais profundo, de um relacionamento, com Deus, que afeta tudo, na sua vida, o envolvimento, no corpo, é o agente especial, de transformação, de Deus, tanto para quem está dentro, quanto para os nossos vizinhos, quanto para a próxima geração, e para ilustrar isso, eu pedi, a Priscila, que está aqui com a gente, para contar, algo que ela já tinha contado, para a igreja, num vídeo, mas para a gente tentar, responder essa pergunta, tão importante, eu pedi para ela contar, um testemunho pessoal, da sua família, que eu acho que pode abençoar, a sua vida hoje, amém? Bom dia igreja, um pouco nervosa, confesso, mas, quando o bispo André, me fez esse convite, de dar esse testemunho, aqui hoje, passou um filme, na minha cabeça, há mais ou menos, três, quatro anos atrás, eu cheguei aqui, na Nova Vida, vim com uma família, de amigos, que hoje são nossos irmãos, Jaqueline, Fernando e Arthur, e fiquei encantada, com o ambiente, que eu encontrei aqui, um ambiente maravilhoso, um sorriso das pessoas, esse ambiente de adoração, de fé, e a presença de Deus, nesse lugar, então, isso foi assim, o que mais me encantou, e é claro, que quando eu voltei para casa, eu quis trazer a minha família, então, eu chamei o meu marido, que está aqui comigo hoje, Gilson, e meu filho, João Pedro, que hoje tem seis anos, mas na época, ele tinha dois para três aninhos, e nem falava ainda, e o João é autista, então, a adaptação dele aqui na igreja, eu sabia que seria um pouco diferente, seria um desafio um pouco maior, e foi, nos primeiros domingos, ele não ficava na salinha da NV Kids, ele não ficava em ambientes fechados, não ficava longe de mim e do pai, chorava muito, e a gente chegou a pensar que isso não seria possível, a gente começou a fazer um revezamento, vinha eu para o meu marido ficar com ele em casa, depois do meu marido, eu ficava com ele, mas, nós tínhamos uma promessa, eu vou tentar não me emocionar aqui, para continuar falando, e Deus, quando ele te dá uma promessa, ele cumpre, ele é fiel, e nós encontramos aqui, pessoas muito comprometidas, com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso filho, e depois dos primeiros domingos aqui, nós recebemos uma ligação, no nosso celular, perguntando se a gente precisava de alguma coisa, se o João estava ficando bem, se ele chegou bem em casa, e como que eles poderiam, o que eles poderiam fazer para o João ficar bem aqui, e isso para a gente foi sensacional, foi assim, a maior demonstração de carinho, de cuidado, e de preocupação genuína, que alguém já tinha demonstrado com a nossa família, e de fato, nós vimos isso acontecer aqui, chamaram a gente para uma reunião, para entender mais sobre o João, o que que podiam fazer, a equipe de mediação aqui da NV Kids, que é coordenada pela Rose, pelo Ivano, eles montaram uma rotina visual, para o João saber, a hora da oração, a hora do lanchinho, a hora de ir embora, eles fizeram de tudo, para o nosso João ficar bem aqui, e hoje, eu estou aqui, dando esse testemunho para vocês, o meu marido está aqui, porque o João está lá na salinha, de seis aninhos, na verdade, eu acho que agora, ele não está na salinha, ele está no pula-pula, com certeza, para a glória e honra de Deus, e isso só aconteceu, porque nós não desistimos, mas por que que nós não desistimos, porque nós encontramos do lado de cá, o abraço que a gente precisava, o acolhimento, o amor que a gente precisava, e por isso a gente foi adiante, então eu dou graças a Deus, pela vida de cada voluntário, de cada ministério, pela vida dos pastores, do bispo André, de todos que estão aqui, porque a nova vida, ela mudou a vida da minha família, desde que nós entramos aqui, muita coisa aconteceu, nós continuamos enfrentando os desafios, que o autismo apresenta para a gente, todos os dias, nós continuamos lutando, as nossas batalhas, que eu sei que cada família, que também luta, cada um sabe da sua batalha, mas é diferente, porque em primeiro lugar, a gente sabe que Deus está conosco, Ele não nos abandona, e em segundo lugar, nós temos uma segunda casa, para chamar de nossa, se a gente precisar de uma oração, eu sei que alguém vai orar por nós, se nós precisarmos de uma orientação, eu sei que tem até uma psicóloga, que pode nos orientar, nós temos um grupo de mães no WhatsApp, de mães de crianças especiais, aqui da igreja, onde a gente troca experiências, então, tudo mudou, de lá para cá, e é o que o bispo, costuma dizer, igreja é isso, uns aos outros, não é uma placa, não é religião, não são essas paredes, lindas e decoradas, que graças a Deus, nós temos, igreja é isso, não é isso que revela Jesus, o que revela Jesus, para as pessoas, é o amor, que nós encontramos aqui, glória a Deus por isso, muito obrigada bispo, amém, escalada para pregar, semana que vem, depois de ver isso, eu preciso perguntar outra vez, será que a igreja é essencial? Pergunta para o João, pergunta para os pais dele, alguns, há algum tempo atrás, um dos nossos acampamentos de adolescentes, que a gente costuma levar 120, 140 adolescentes, um dos adolescentes, estava com pensamentos de suicídio, e estava bem grave naquele tempo, mas ele conversou com um dos nossos equipantes, conselheiros, e aquilo fez uma diferença, total na sua história de vida, e quando a gente foi falar de números, naquele acampamento, tinham 120, aproximadamente 120, 130 adolescentes, mais uma equipe de 20 e poucas pessoas, e 10 crianças, ou 10 adolescentes, entregaram a sua vida a Jesus, começaram um tempo novo com ele, e um, foi literalmente salvo da morte, a igreja é importante, a igreja é essencial, o ajuntamento é fundamental, de vez em quando eu conto para vocês, histórias parecidas com a da Priscila, de uma família que estava sofrendo com um filho, com uma doença, que eles nunca imaginavam, que uma criança pudesse ter, mas encontraram aqui na igreja, um outro casal, cujo filho teve a mesma situação, e eles tem uma experiência de cura, de milagres, e puderam compartilhar, porque, mesmo as vezes não sentando um do lado do outro, estão no mesmo ambiente, daqui a pouco vão descobrir, então, a pergunta é importante, e será que é para você, será que você responde da mesma maneira que eles? eu creio que quando nós congregamos, nós cumprimos o nosso papel, como parte do corpo de Cristo, não, você não precisa ser igreja, apenas frequentando igreja, tem muito mais do que isso, com certeza, mas quem sabe, nós vamos acordar para essa parte fundamental, nós nos estimulamos a encorajar, a amar, e a cuidar, e a edificar, uns aos outros, é isso que nós somos, nossa missão é ser, uns aos outros, é uns aos outros o tempo todo, reuniões ativas de crentes, ativam o poder transformador de Deus, no nosso mundo, para que coisas, milagrosas, em nossa vida, e na vida das pessoas ao nosso redor, possam acontecer, casamentos são transformados, quando nós estamos juntos, famílias são restauradas, corações são curados, vícios tem sido quebrados, propósito de Deus é realizado, vidas tem sido resgatadas, escolher congregar, e se envolver na vida, e na missão da igreja, pode fazer toda a diferença, fez, e continuar a fazer diferença, na nossa vida, e nas pessoas ao nosso redor, porque a eclese, a reunião, o agrupamento, é o agente de transformação, de Deus, então hoje, só para completar, a nossa lista, a igreja é, o agente de transformação, de Deus, é a maneira como Deus, resolveu se encarnar, nesse segundo momento, pessoalmente, culturalmente, globalmente, porque nesses três níveis, transformação, precisa acontecer, vamos criar o hábito, de aparecer aos domingos, e de segunda a sábado, vamos aparecer, uns para os outros, para os nossos vizinhos, para a próxima geração, quando fizermos isso, eu acredito, que cada um de nós, vai experimentar, a transformação, que Deus tem para nós, e quem sabe, a visão, das pessoas, ao mundo, no mundo, sobre os cristãos, pelo menos, em nossa comunidade, talvez, também, seja, transformada, você recebe, essa palavra hoje, você pode ficar de pé, para a gente orar, obrigado Priscila, obrigado, todos os irmãos, que fazem, esse milagre, acontecer, domingo, após domingo, talvez, também, tenham um testemunho, parecido, para contar, eu gosto, de citar, uma pessoa, uma senhora, que veio aqui, nessa igreja, muito tempo atrás, e ela, ao ser recebida, na recepção, recebia um abraço, a gente, não quer abraçar, todo mundo, porque nem todo mundo, quer se abraçar, na verdade, a gente quer abraçar, todo mundo, aliás, se você não gosta, de ser abraçado, dá um jeito, de mostrar para a gente, tenta, tenta dar uma pista, a gente pode criar, uma etiqueta, alguma coisa, não sei, eu gosto de abraço, sou suspeito, para falar, mas eu lembro, uma vez, que eu fui, numa igreja, primeira vez, que eu fui, numa igreja, numa região pobre, lá nos Estados Unidos, uma região, bem humilde, e a pessoa, que estava na porta, anunciou, muito grande, muito forte, e ele me abraçou, como quem quer, quebrar as minhas costelas, me abraçou, como se eu fosse, um amigo, que ele não via, há 20 anos, e eu não sabia, nem o que fazer, com aquilo, mas uma coisa, eu falei, eu me senti amado, querido, naquele momento, falei, parece que sem, que ele me conheça, ele está me considerando importante, valoroso, então, a gente adota um pouquinho, dessa política aqui, a gente entende, se você não gostar, não tem problema, cada um de um jeito, mas essa senhora disse, eu venho à igreja, todo domingo, porque esse é o único abraço, que eu recebo a semana inteira, e abraço é tão importante, abraçar os filhos, é tão importante, se você entende, que relacionamento, como ele, como ele acontece, na nossa vida, como ele edifica a gente, você vai entender, porque que nós nos reunimos, aqui na celebração, de domingo, quarta-feira, nas casas, durante a semana, nos cursos, nos ministérios, nos eventos, nas atividades, da igreja, qual é a alternativa? Você sabe o quê? Eu conheço, pessoas que um dia, um dia, três anos atrás, para ser sincero, estavam, como eu e você, vibrantes, na presença de Deus, mas elas começaram, a dar licença, a si mesmo, dizendo, não precisa, tanto assim, congregar é bom, é importante, é, mas não é essencial, eu mais uma vez, eu sou suspeito, para falar, tinha que ser alguém, como a Priscila, falando aqui, para você, essas pessoas, estão com a vida, bem diferente hoje, para pior, porque, para mim, pessoalmente, elas não valorizaram, algo muito importante, todos os meus amigos, da escola, e da faculdade, tinham sede, do que eu e você temos, muitos familiares, seus, que não querem a igreja, tem lá no fundo, uma sede, de pelo que você experimenta, quem sabe, a maneira como Deus, vai começar a transformar, toda a nossa história, seja simplesmente, como ele começou a igreja, e se reuniam, de casa em casa, partiam o pão, participavam da vida, um do outro, e mais uma vez, a gente não vai ser perfeito, toda igreja, tem gente chata, vou dizer quem são aqui, toda a igreja tem, gente difícil, talvez você seja, difícil, mas a gente te ama, até o final, e vamos junto, em nome de Jesus, vire para o seu irmão difícil, não, nesse momento, ninguém gosta, de lidar com gente difícil, aí para a gente, a alternativa, é sair fora, e Deus queria, que você ficasse, lidasse, com todos os desafios, para abençoar pessoas, e para o seu crescimento pessoal, não fui eu, que inventei a igreja, foi Jesus, Ele que falou, eu vou edificar, e nada vai impedir, o seu avanço, nada, você quer fazer parte, do que Ele tem feito, você quer se envolver, no que Deus está, chamando você, para se envolver, ou você quer ficar de fora, não, eu fico de fora, não funciona, uma mão e um pé, fora do corpo, não funciona, mas fica junto, fica próximo, tem um monte de gente, que pode testemunhar, para você, que vale a pena, hoje você ouviu um testemunho, tem muito mais, amém? A gente não faz isso, tudo culto, mas você pode dar a mão, para quem está no celular? Amém?